Boa galera, tudo certo com vocês? Chegou a hora de ficar sabendo de tudo o que acontece de mais importante aqui na UFRN. Planetário Barca dos Céus difunde conhecimento sobre astronomia. Projeto Meninas no Espaço lança novos editais. E segue até este sábado a Semana do Meio Ambiente. Eu sou Arthur Rocha e esses são os destaques do Drops UFRN de hoje. Vamos nessa? Essa é para a galera que curte astronomia. Aqui na UFRN nós temos o Planetário Barca dos Céus, que é desenvolvido pelo Departamento de Física Teórica e Experimental, sabe desde quando? 1999. O Planetário realiza visitas agendadas e está sempre presente em eventos científicos e culturais, levando conhecimento sobre o Universo por meio de apresentações interativas com maquetes, globos e telescópios prontinhos para observação do Sistema Solar. Para agendar a sua visita ou para obter mais informações, é só correr lá no Instagram, arroba planetário barca dos céus. Ainda falando sobre astronomia, o projeto Meninas no Espaço tem como principal meta estimular o interesse feminino pelo setor aeroespacial. Então, o projeto lançou três editais. O primeiro deles é para alunas de graduação com cinco bolsas de R$ 700,00. E você tem até o dia 2 de agosto para se inscrever. Já o segundo é para alunas de pós-graduação. São quatro bolsas de R$ 2.100,00, inscrições até o dia 30 de julho. O terceiro é destinado a alunas da escola pública a partir do oitavo ano. São 100 bolsas de R$ 200,00 e mais 20 bolsas de R$ 700,00, essas para os professores responsáveis. Mais informações, acesse o Instagram, arroba meninasnoespaço sem cedilha. Desde segunda, está rolando aqui na UFRN a Semana de Meio Ambiente. E a programação segue até sábado, ou seja, ainda dá tempo de participar. Tem oficina sobre juventude e engajamento político ambiental, sobre problemas ambientais urbanos e sobre arborização, entre outras coisas. Ficou interessado? Veja todos os detalhes no Instagram, arroba comunidadeambiental. Essas e outras novidades, você já sabe, está no nosso portal ufrn.br. O Drops UFRN de hoje fica por aqui. A gente se vê sempre nos intervalos da programação da TV Universitária, no canal 5.1, também da Rádio Universitária FM 88,9 e no Instagram, arroba pdc.ufrn, tvurn e o ufrn.br. Até mais!